Música Proposta a Orçamento Geral do Estado, Tinarian Gruaro Nulo, Ressin Had, passa e é a generalidade. Foram 52 deputados, votos a favor 43, contra 8, abstenção 1. Nebe, debate na generalidade, passa. Lei número 8 para 6º 1º. Quando a proposta de Orçamento Geral do Estado, Tinarian Gruaro Nulo, Ressin Had, deve discutir o carácter e urgência aprovando o Parlamento Nacional e a fase de generalidade. O voto a favor, Ratlu, Ressin Tolo, contravalu no abstenção 1. Muitíssimo obrigado. Senhores deputados, valeu utiliza tempo, baro da proposta Serra Carahalo, ou Tau Matamba Serviço Siluc, Nebe, e te prepara debate na especialidade Abang. Muitíssimo obrigado, seu primeiro-ministro, o elenco governamental Tau Mat, Nebe, tu ir debate, né? Ressin Tolo Mat, Nebe, tu ir debate, né? Ressin Tolo Mat, Nebe, tu ir debate, né? E o relatório setorial do BFA, tu ir debate, né? Relatórios setoriais do BFA, para o BFA, para o BFA, responder a especialidade. Muitíssimo obrigado, e continuação de um bom dia, Baita Roto. Eu sou deputado bancário Fretilin Joaquim dos Santos Boraluli. Fretilin vota contra a proposta Lei Número 1 para reunir um resenhar e a generalidade. Temos orçamentos que baseam princípios orçamentais devem garantir equilíbrio econômico entre despesas e receitas, não devem criar condições que estão a favor para o povo que tem necessidade. Em 2024, tem que ter tendência a favor para o povo que tem necessidade básica. A proposta Lei Número 1 para o povo que tem necessidade de garantir equilíbrio econômico. O país com a proposta Lei Número 1 para o povo que tem necessidade de garantir equilíbrio econômico. Há garantia que você tem que ter uma proposta de equilíbrio econômico em 2024. e o retorno econômico. Mas a alternativa é o fundo de petróleo. E a dependência do fundo de petróleo. Isso não é claro. Em 2024, isso é o que aconteceu. Essa tendência é a despesa. Essa tendência é negativa, mas a gente não garante. Essa tendência é a despesa, mas a gente não é favoritismo político. Essa tendência é a despesa, mas a gente não é favoritismo político. Essa tendência é a despesa, mas a gente não é favoritismo político. Essa tendência é a despesa, mas a gente não é favoritismo político. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri